Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Carros e Companhia aqui pela nossa X-Play TV. Deixar um grande abraço a você que sempre nos acompanha. Lembrando que para acessar a X-Play TV é muito, muito fácil. Você pode entrar no Face, na página da X-Play TV, no YouTube, tem o canal da X-Play TV e até mesmo pelo aplicativo. Vá na loja do Android ou do iPhone, procura lá por X-Play, X-Play, baixa o app e você acompanha toda a programação. Como o nosso assunto é automóvel, vamos falar de automóveis. Uma notícia boa, uma notícia que eu achei bem interessante, é que a Citroën começou a fabricação do novo Citroën C3 aqui no Brasil. Nós já havíamos falado rapidamente sobre ele, já havíamos falado até mesmo do retorno dele aqui para o mercado brasileiro. E agora está confirmado que a Citroën, que faz parte do grupo Stellantis, fica embaixo da mesma casa, do mesmo guarda-chuva, que a Peugeot, que a Jeep, que a Fiat, enfim. São várias marcas, são 14 marcas no total que estão neste guarda-chuva. Então a Stellantis anunciou oficialmente a fabricação do C3. Ele, até, você vai ver o vídeo agora, ele até parece estar um pouquinho mais quadradinho, mais bonito, mais alto, dando aquela impressão de SUV, que é uma moda, mas é uma moda no bom sentido, que está aí no mundo inteiro, né? Todas as grandes marcas, todas as marcas, as grandes marcas estão fazendo os seus modelos de SUV. Então, eu percebi essas características. Espero também que o novo C3, ele venha com motores novos, como a própria Stellantis já está usando na Jeep, na Fiat, Fiat Toro com motor 1.3 Turbo, Pulse com motor 1.0, Commander, Compass, Renegade, motor 1.3 Turbo. Então, já começar a entrar com esses novos motores, que andam mais, que consomem menos e que são muito mais evoluídos também em termos ecológicos, né? Poluem menos. Então, todas essas características, tomara que elas apareçam no C3. Lembrando que Citroën e Peugeot, elas são tão próximas, que inclusive dividem a mesma concessionária, entre aspas. Isso já é uma coisa que a gente via na Europa, agora já tem aqui no Brasil, já tem até aqui em Caxias do Sul. A entrada da Citroën e a entrada da Peugeot são em portas diferentes. Mas a concessionária, a parte administrativa, financeira, a mecânica, ela é a mesma. Até para desmistificar isso que tem muito, que de repente, ah, eu gosto da Citroën, mas eu acho a mecânica da Peugeot ruim. Não tem como, são a mesma marca, são praticamente o mesmo produto, cada um com seus detalhes aí de tecnologia, estéticos, enfim. Mas mecânicos, técnicos, é praticamente a mesma marca. Então, quando a Stellantis assumiu todas essas marcas, eu imaginei que ela ia começar a tocar mais forte nas duas francesas. Até porque aqui no Brasil elas perderam um bom mercado e está na hora de recuperar. Então, nota-se que investiu-se primeiro na Jeep e Fiat e agora começam a dar bons passos com a Citroën. E acredito que isso também vai acontecer com a Peugeot, a Peugeot que tem o 208, um dos carros mais lindos, talvez o carro mais lindo do Brasil, do Brasil, aqui na minha opinião. Então, você fica agora com um vídeo da Citroën, a Citroën que mandou para nós esse vídeo, mostrando o início da fabricação do C3 aqui no Brasil. E também lá no finzinho do vídeo você já vai poder ver como é que ele ficou, como é que ele está, é rapidinho, mas dá para você ter uma boa ideia de como vai ser o novo Citroën C3. Rodando aí! 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 A CIDADE NO BRASIL Agora que você já viu o C3, já viu a fábrica, já viu o pessoal montando o carro, trabalhando no carro, eu começo a me despedir, deixo um grande abraço a todos, deixo o meu muito obrigado, peço que vocês sempre sigam o Carros e Companhia e a X-Play, arroba Carros e Cia no Insta, página no Face, canal no Youtube, vai lá, inscreva-se, mande sua mensagem, converse conosco que a gente gosta muito, muito. Vem aí um clipe final bem interessante, com umas coisas diferentes, umas maluquices aí dos automóveis, mas que sempre é muito legal. Eu deixo aqui o meu abraço mais uma vez, o meu muito obrigado e até o próximo Carros e Companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoial. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoial.